Opa, aqui é o Diego Maia e hoje eu vou compartilhar com você a minha técnica secreta de negociação. Se você quer ter mais sims do que nãos na sua jornada, assista esse vídeo até o final. Vem aí, Diego Maia. Essa é a série 300 dias para o sucesso. Desde o início do ano, eu resolvi compartilhar com a minha audiência o meu conteúdo todos os dias, diariamente no YouTube, com um vídeo por dia, por 300 dias seguidos. O objetivo é único, ajudar você a atingir melhores resultados na sua jornada. Seja você um profissional de vendas, seja você um gerente, um empreendedor, um empresário, não importa. Se você precisa vender mais, se você precisa negociar melhor, se você quer ter resultados melhores na sua atividade profissional, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e me ajuda. Você sabe que ao longo da minha jornada, eu sempre priorizei os podcasts, sempre priorizei o meu programa de rádio, os meus livros e tudo mais. Eu sou novo nesse negócio aqui no YouTube, então me ajuda a compartilhar essa série. Pega o link desse vídeo, manda para os seus contatos, manda no grupo de WhatsApp lá da empresa. Se você não me conhece, aqui embaixo também, na legenda desse vídeo, você encontra todos os links para os meus materiais. Seja para os meus livros, para as minhas palestras, para a minha agenda de treinamentos, para o meu programa de rádio, que é veiculado diariamente por diversas emissoras de rádio Brasil afora. Tem os links também do meu Instagram, do meu Spotify, é aqui embaixo que a gente pode se conhecer melhor. Mas vamos deixar esse papo furado de lado, porque o objetivo aqui é único, te ajudar a melhorar. E para isso acontecer, eu vou compartilhar com você uma técnica de vendas, a minha técnica secreta de negociação. É uma prática que eu sempre utilizei nas minhas negociações, sempre utilizei com os meus clientes. E eu proponho que você passe a utilizar essa prática a partir de agora, porque você vai sentir uma melhoria incrível nas suas conversões. Essa técnica é para quem quer ter mais sims do que nãos nas suas abordagens, nas suas negociações. Há uma cultura generalizada, especialmente no Brasil, isso não acontece tanto em países desenvolvidos, acontece especialmente no Brasil. De todo lugar, quando a gente é cliente, seja a circunstância que for, se a gente está comprando de uma loja, se a gente está comprando de uma indústria, se a gente está comprando um carro, se a gente está comprando um imóvel, a gente sempre tem o hábito de pedir descontos. Eu sei que tem gente que gela espinha quando eu falo essa palavra, descontos, porque todo cliente, em sã consciência, pede descontos ali no meio da negociação, ou pede alguma concessão, alguma condição especial. Todo mundo quer descontos. Você sabe disso. E aí, o que acontece com quem não está preparado para a venda, com quem não sabe negociar? O que acontece com o vendedor despreparado? Se ele pode dar algum desconto, se ele tem alguma condição melhor, ele dá logo de cara aquilo para o cliente. Eu já vi, eu já conversei com um vendedor que tem a filosofia, quando o cliente pergunta o preço, ele dá logo o melhor preço que ele tem, logo de cara, logo na primeira tratativa, porque o objetivo dele é fechar rápido e fechar logo. Eu considero equivocada essa prática. E a minha técnica secreta, que eu vou compartilhar contigo neste vídeo, entra em rota de colisão com essa prática nefasta. Presta bem atenção, porque vai fazer sentido para você. Numa transação, numa negociação, não dê o que você tem de melhor, logo nas primeiras tratativas, logo na primeira abordagem. A minha prática é simples. Quando o cliente pede uma redução, uma condição, uma proposta especial, troque por alguma coisa. Seja por um acréscimo no pedido, seja por um serviço adicional, ou mesmo seja por uma indicação de um cliente. Troque ao invés de dar. Troque ao invés de conceder. Você pode também trocar por uma garantia de que ele vai fechar. Porque convenhamos, o que tem de cliente que pede desconto, aí você fala o quê? Vou conversar com o meu chefe, vou conversar com o meu gerente para a gente ver o que pode fazer. Aí você volta com o desconto concedido, com alguma negociação, e o cliente fala o quê? Vou pensar. Já aconteceu isso contigo? Acontece nas melhores famílias. Então, quando o cliente te fizer um pedido especial de redução, de uma condição especial, qualquer coisa do tipo, pergunte para ele dessa forma. Se eu conseguir essa condição que o senhor está esperando, que o senhor está propondo nesse momento, se eu conseguir isso, A gente fecha esse negócio hoje. Bom, com essa técnica, você também eliminou um outro grave problema, que é conviver com clientes que te enrola, que empurra com a barriga, que tem que falar com Deus e o mundo para te dar o tão esperado sim. Grava isso e coloque em prática no seu dia a dia. Troque ao invés de conceder. Por um pedido extra, por um adicional na sua proposta, ou mesmo por uma garantia de que ele vai fechar contigo. Trocar e não dar. Especialmente no primeiro contato. Coloque em prática, depois vem me contar aqui o que você achou. E vai, deixa um likezinho aqui, vai. Nunca te pedi nada. Bora voar? Tchau. 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 Tchau.